Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma aula. Agora você já descansou um pouquinho, então vamos retornar, tá bom? Nessa aula de agora, estamos na aula de Ciências Humanas, tá? Na aula 20. E aí a gente vai precisar para essa aula da atividade de Ciências Humanas cuidando das suas emoções, tá? Então já separa ela aí, porque a gente vai utilizar nessa aula, tá bom? Vamos começar? Vou mostrar a apresentação desta aula. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre como lidar bem com as emoções. A gente já viu que existem diferentes emoções, né? Que Ciências Humanas têm diferentes emoções. Amor, raiva, medo, tristeza, solidão, alegria, felicidade e vários tipos de emoções. E aí a gente vai ver nessa aula que todas as emoções, elas são importantes. Todas as emoções têm uma função. E hoje a gente vai trabalhar um tipo de emoção específica, tá bom? Com essa aula, você vai aprender a identificar as suas emoções, a lidar bem com elas, entendendo que cada um tem uma função. Também vai aprender a registrar, fazer registros escritos ou em áudio, em vídeo, do seu pensamento, tá bom? Nessa aula, crianças, vamos falar um pouquinho sobre medo. Que é um tipo de emoção que todo mundo sente em algum momento da vida. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não é isso? Eu vou, antes de começar a explorar esse assunto, eu quero contar pra vocês uma historinha. Uma historinha muito legal. Vamos ver. É a história da chapeuzinho amarelo. Olha que menina bonita. E olha que chapéu bonito esse dela. Bem amarelo, de laço azul. Mas olha a expressão dela. Com o dedinho assim na boca, né? Com esse olhar meio distante. Parece que ela tá um pouco pensativa. O que será que ela tá sentindo? Chapéuzinho amarelo. Chapéuzinho amarelo, amarelo, era conhecida como amarelo porque ela amarelava de medo. Ela sentia medo de tudo. Sentia medo de brincar porque ela tinha medo de cair e se machucar. Ela tinha medo de dormir e ter pesadelo, tinha medo de dormir e ter pesadelo, tinha medo de comer e engasgar. Ela tinha medo até do vento passar e levar ela embora. Era muito, mas muito, muito medrosa. E sabe qual era o maior medo dela? Que ela ficava assim, ó. Ai, que medo, que medo. O que aterrorizava o pensamento dela era o tal do lobo. Ela tinha muito medo do lobo. Porque o lobo tinha uma boca muito grande, assim, ó. Com os dentões. Uma boca bem grande que cabia três chapéuzinhos amarelos de uma vez só. E duas ovozinhas de tão grande que essa boca era. Sem falar que esse lobo tinha uns olhos tão grandes que eram assustadores. Mas sabe o que aconteceu? Um belo dia, de tanto pensar no lobo. Ela tinha medo do lobo e ficava pensando. Ai, como eu tenho medo do lobo. Ai, se eu encontrar o lobo, o que é que vai acontecer? E aí, um belo dia, ela encontrou o tal do lobo. E aí, o que será que aconteceu quando ela encontrou o lobo? O que é que vai acontecer? Pois bem, no dia que ela encontrou o lobo, o medo desapareceu. O medo foi sumindo aos poucos e, de repente, ela não tinha mais medo. E o lobo ficou olhando assim pra ela, sem entender por que ela estava sem medo. Por que o medo dela tinha ido embora. Porque um lobo, sem medo, ele não é nada. Ele não aterroriza, ele não assusta se você não tiver medo. E aí, ele começou a gritar pra Chapeuzão Amarelo. Eu sou um lobo, eu sou um lobo, eu sou um lobo, lobo, lobo. E aí, de tanto ele gritar que eu sou um lobo, eu sou um lobo, ele se transformou e virou, sabe o quê? Um bolo, um lobo, 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 lobo. Ele se transformou em um bolo enorme de chocolate. E a Chapeuzinho comeu esse bolo de chocolate, se deliciou. E ela já não tinha mais medo. Depois desse dia, ela ficou feliz, sorridente, feliz e corajosa. Ela passou a brincar sem medo. Ela passou a dormir, ter bons sonhos. Ela já não tinha mais medo de sair com os coleguinhas, de ir pra escola. Desde o dia em diante, ela foi a menina mais corajosa que se conhecia. Agora, deixa eu perguntar pra você. O que você tem medo? Qual é o seu maior medo? Escreva aí no chat, se você não souber escrever ainda. Peça ajuda pra alguém familiar, te auxiliar aí, pra você me contar qual é o seu maior medo. É mesmo? Sabe qual é o meu maior medo nesse momento? Eu tenho medo de ser infectada pelo coronavírus. E sabe o que eu faço pra me proteger desse medo? Eu tô sempre, ó, pra onde eu vou, eu carrego um álcool, um gel e a minha máscara. Aí, é a minha estratégia pra me livrar desse medo de pegar o coronavírus. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Não há problema nenhum em ter medo. Medo, como eu falei lá no início, é uma emoção. E não existe emoção ruim ou emoção boa. Todas as emoções são importantes e têm uma função. O medo serve pra nos proteger do perigo. O medo, como as outras emoções, ele é importante na hora certa, na intensidade certa. Tá? Por exemplo, eu, você, acredito, não coloca a mão no fogo porque tem medo de se queimar. Não é isso? Então, uma pessoa que não coloca a mão no fogo por medo de se queimar. O medo tá na hora certa e na intensidade certa. Agiu bem, não vou pegar o fogo. Mas uma pessoa, uma criança, por exemplo, que deixa de brincar, joga bola, porque tem medo da bola machucada, a bola bater. Aí, esse medo tá no lugar errado. Tá na intensidade errada. Sabe por quê? Brincar e ir na brincadeira. Cair faz parte da brincadeira. Mas você pode criar algumas estratégias pra se proteger, pra se sentir mais seguro. Por exemplo, você pode, se você tiver medo de jogar bola, por medo da bola lhe machucar, você pode conversar com seus coleguinhas antes da brincadeira. Olha, não jogue a bola muito forte, porque eu não quero que a bola bata em mim. Tá? Ou, na hora do jogo, ficar numa posição em que a bola não vai bater diretamente em você. O importante é reconhecer quais são as suas emoções. É perceber o que é que você tá sentindo e respeitar esse sentimento. Agora, crianças, a gente vai ver essa atividade aqui, ó, de ciências humanas. Tudo bem com as minhas emoções. Nessa primeira parte da atividade, tem um trecho de uma canção que eu vou cantar com vocês. Tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui da primeira sentença, você me acompanha, e depois a gente vai cantar essa canção juntos. Tá? Tá? Já ouviu esta canção de Ninar? O que você sentia? Aí a canção diz assim, Dorme, Nini, que a cuca vai pegar, Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Quando você ouvia essa canção, o que é que você sentia? Essa canção desperta o medo, né? O medo de ficar sozinha, sem mãe, sem a mãe por perto, sem o papai por perto. E ainda com o pensamento de que a cuca vai chegar a... Isso é de aterrorizar. É assustador mesmo. Agora, tem um textinho aqui, eu vou ler junto com vocês. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas, posso dar um jeito. Todos nós já sentimos medo. Você já deve ter sentido. Os meninos e as meninas da sua rua também. Sabia que adultos também sentem medo? É importante conhecer os nossos medos para saber como agir. Com quem falar. O medo também nos protege. Sabia disso? Devemos respeitar o que o outro sente e tentar ajudar. Então, esse texto está mostrando para a gente que o medo é algo comum. É uma emoção comum. Eu sinto medo. Você sinto medo. Outras pessoas também sinto medo. E ele é uma emoção que também serve para nos proteger. Nos impedir de correr o risco de avançar. Por exemplo, quando eu vou atravessar a rua, que eu estou andando ali na rua e vou atravessar para outro lugar, que está passando muitos carros, eu olho para os dois lados porque eu tenho medo de ir direto e logo e ser aproximada. Então, nesse momento, o medo está me protegendo. Então, a gente percebe que não é um sentimento comum, não é uma emoção comum. Ela deve ser respeitada e entendida. Conta para mim um momento em que você já sentiu muito medo. Lembra aí, tenta lembrar de um momento em que você sentiu. O medo foi esse que você sentiu. E o que você fez para perder o medo nessa situação que você lembrou? O que você fez para perder o medo? Foi mesmo? Que legal! Agora vamos ver aqui essa segunda parte da atividade. Desenhe aqui ou no caderno todos os medos que você sente. Agora chegou uma parte da atividade mais prática onde você vai lembrar, você vai puxar aí na sua memória os medos que você sente e você vai registrar isso com o desenho. Tá bom? Depois que você desenhar, não esqueça de colorir para deixar bem bonito. Agora a gente tem também uma outra atividade complementar. Essa atividade vai ser muito legal. Você vai conversar com algum familiar ou algum responsável cheia com você. Você vai conversar sobre os medos que você sente ou que você já sentiu. E aí você vai dizer o que você fez para superar essa situação. Tá? Você vai dizer o medo que você já sentiu. Você pode registrar isso escrevendo que você já souber escrever direitinho. Você pode escrever ou você pode gravar um vídeo falando que medos são eles que você sente ou que você já sentiu e o que você fez para superar eles. Tá bom? Se fizer um vídeo capricha e envia para a professora dessa escola. Ela vai gostar muito de saber que você está acompanhando o nosso vídeo-aula e que está fazendo as atividades. Tá bom? Agora, crianças, a gente vai parar aqui essa apresentação dessa aula para relembrar tudo o que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Na aula de hoje, a gente aprendeu a lidar bem com as emoções, a identificar as emoções que a gente sente e a respeitar esses sentimentos. Vimos que não existe emoção ruim ou boa, que todas têm uma função, que elas devem ser usadas no lugar certo, na intensidade certa. e vimos que o medo serve em algumas situações para nos proteger, nos impedir de correr risco. Conhecemos também a historinha da Chapeuzo Amarelo, aquela menina que amarelava de medo, mas que foi corajosa, enfrentou o louco e perdeu o medo. Vimos que para lidar com o medo, o importante é sentir confiança e também pensar em estratégias para se proteger, para se sentir seguro em relação a esse medo. Além disso, a gente também viu a importância de fazer registros escritos ou gravados de maneira falada. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula e gostado. Escreva aí o que você mais gostou nessa aula, o que você aprendeu na aula de hoje. A gente vai se ver agora só na próxima aula. Um beijo grande. Tchau! 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 Tchau!